Amanhã de quarta-feira, dia 31, foi de grande festa na Câmara Municipal de Arraial do Cabo. Para comemorar o aniversário do vereador Renatinho Viana, amigos e assessores prepararam uma super mesa de café da manhã com pães, sucos e um super bolo de aniversário. Renatinho ficou satisfeito e bastante feliz com a surpresa feita em seu gabinete. O carinho foi registrado pelas câmeras da TV Arraial. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muita felicidade, muita felicidade. Neste dia tão importante, eu quero agradecer aos nossos amigos, aos nossos eleitores, pelas felicitações de aniversário, 39 anos municipais todo dia. Eu só tenho a agradecer, agradecer aos meus amigos, aos meus eleitores e agradecer ao público de Arraial do Cabo. Muito obrigado e estaremos juntos por muitos e muitos anos. Com certeza.